E aí rapaziada, estamos aqui de volta no Zomboid, aqui estão os troncos que a gente pegou no último episódio. O que eu estou pensando em fazer hoje? Olha só, nossa carpintaria, 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 aqui ó, carpintaria está nível 3. Nível 4, eu já consigo fazer coletores de chuva e eu também consigo, deixa eu conseguir ver aqui, eu também conseguirei melhorar essas paredes para o nível 2, o que vai dar uma segurança um pouco maior para essa casa. O que vocês acham da gente upar a carpintaria para o nível 4, fazer uns 2, 3, até 4 coletores de chuva e aí a gente melhorar as nossas paredes para o nível 2? Bora fazer isso aí? E aí depois a gente faz outras coisas importantes também, talvez nos próximos episódios a gente vai e pega mais uma geladeira e enche elas de comida. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos livros que eu tenho, galão de combustível, carpintaria 2, isso aqui vai fornecer carpintaria para o nível 3 e 4, bora pegar ele aqui ó, beleza. Uma coisa importante que eu vou fazer, será que eu serro primeiro esses croncos? Eu acho que eu vou serrar os croncos. Olha só, vamos desempilhar todos esses croncos aqui. Bora desempilhar esses daqui também. A gente vai encerrar eles até a gente se cansar, depois a gente vai lá para dentro. Vou soltar essas cordas no chão. A gente vai lá para dentro, come alguma coisa e começa a ler livros. Bora lá, encerrar aí né. Como a gente está dentro de casa, a gente pode até acelerar o tempo. Ó, ele já está ficando com calor. 25 graus, 11 da manhã. E isso é sobrevivência, cara. Você fazer coisas chatas. Bom, encerramos tudo, deu 51 tábuas. Vamos entrar aqui em casa. Eu estou sentindo falta da música do Zomboid, vocês não estão? Estou sentindo falta, cara. Vou pegar esse bifezinho. Vou pegar esta cebola. Carne moída. Picles. E esse queijo processado. Enquanto isso, eu vou comer um sorvetão. Cadê o sorvetão? Sorvetão, sorvetão, sorvetão. Bora comer um quarto dele. E aí a gente vai sentar aqui. Ligar a TV, né? Eu sei que não tem nada passando. Mas vamos ficar aqui vendo a TV sem nada. E é nóis. Comer mais um pouquinho de sorvete. Uma coisa importante também é a gente cuidar do peso. Veja só. A gente está com 71 quilos e está mantendo. A gente tem que colocar esse aqui para subir. E desse jeito aqui, ó. Está vendo? A gente está alimentado. Está descansando. Agora a gente vai ler esse livro aqui de Carpintaria nível 2. Provavelmente vai demorar o dia todo para ler ele. Ó. Meio dia. Duas páginas. Nossa, vai demorar pra cacete. Medos do céu. Gente do céu. Quatro da tarde e a gente não leu nem metade do livro ainda. Bora dar uma comida aqui, velho. Comer um pouquinho aqui. Continuar ganhando peso, né, velho. Nossa, olha a nossa barra, como é que está, mano. Está só o ouro. Deixa eu ver o que dá para fazer em culinária também. Bora lá. Colocar o bife. Colocar o bife na assadeira. Dá para colocar mais. Mais. Fatia de cebola. Para fazer fatia de cebola. E dá para colocar... Fazer um bifezinho acebolado. Fatias de bife. Assado de bife e fatia de cebola. Olha que delícia. Só ouro. Beleza. Já fizemos tudo o que dava para fazer. Agora a gente tem essa carne moída aqui, velho. E não dá para fazer o que eu quero com ela. Eu vou colocar ela logo na geladeira. Na moralzinha, velho. Ah, minha filha. Vai para a geladeira. Não dá para fazer nada com você. Bora comer aqui esse piclezinho. Vamos sentar de novo. Sentado no chão e... Ler o livro. Nossa, mas a gente está perdendo um tempo aqui que... Sei não, viu? Eu poderia estar já procurando comida. Enchendo a geladeira. Não sei se está valendo a pena não, viu, velho. O que eu vou fazer para melhorar a segurança da nossa casa? Vou melhorar as paredes para o nível 2. E na lateral, eu vou construir mais duas paredes. E essas paredes vão barrar os zumbis. Eu preciso de ir diretamente para a minha parede, entendeu? Eles vão ter que quebrar primeiro as barreiras. Para depois eles irem para a parede em si. Que nos protege. Olha, já é 10 da noite. A gente não terminou de ler. Vou comer aqui esse bifão. Esse queijão quer dizer, né? Esse queijo não matou minha fome. Mas a gente ainda não está com fome também. A gente faz aqui esse assado. Bora sentar no chão. E bora terminar de ler esse livro aqui. Enquanto... A gente prepara a nossa janta. Bifão com cebola. Coloca aí no comentário. Você gosta de cebola? Eu gosto, velho. Eu conheço gente que é fresca e não come. Diz que é nojento. Meu Deus, velho. Pessoa dessa não tem jeito não, velho. Na moral. Você comer... Tipo, você está comendo a comida? Aí a pessoa vai lá e fica separando. Catando as coisas, mano. Mó viadagem, velho. Bora sentar aqui no chão. Estamos completamente alimentados. Vamos lá. Terminar a leitura. Pautam... 25 páginas. É isso. Bora ver que hora a gente vai ficar cansado. Está chegando a hora de dormir também, viu? Talvez a gente vai ter que dormir antes de terminar de ler. E aí a gente acorda e faz tudo. 250. Está cansado. Meia noite eu vou subir para o quarto e vou dormir. Olha, acho que vai dar, hein? Acho que vai dar, hein? 256, 57. Deu. Meia noite. Deixa eu ver, ó. Já está lido. God. Godizeiras. Coloca no chão. Agora a gente come aqui um pouquinho do nosso assado. Um quarto dele. E olha só que delícia. Bora apagar a luz para a gente dormir feliz. Dormindo escurinho, né, velho? Sabia que você tem que dormir no escuro? E lógico, acordar no claro. Isso ajuda com o seu metabolismo. Seu ciclo circadiano. Pois é, velho. Nós é nerd com esses negócios. Enfim. Carpintariazinha aqui, ó. Estamos com o boost já para o nível 3. Para o nível 4. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a fita de Woodcraft que a gente tem. A gente tem uma fita de Woodcraft por aqui, velho. Se não tiver aqui, está lá fora. Fita de Woodcraft. Cadê você? Cadê você, fitinha de Woodcraft? Fitinha de Woodcraft. Não é essa. Não é essa que eu quero agora, tá? Eu quero a capítulo 3. Tem uma capítulo 3. Essa aqui é muito avançada. A gente queria aprender agora. Eu acho que vai ser um desperdício de XP, mano. Eu acho, né? VHS, a área da aviação. Eu acho que está lá fora. Bora dar uma olhada. Nem um zumbi por aqui. Nem por ali embaixo. Ih, ali embaixo tem, viu? Ó. VHS. Pequenos estranhos. Meu Deus. Bota militar. Vamos ver aqui no chão. Bolsa de viagem. Tem carpintaria 3 aqui, ó. A gente já pode começar a ler ele. Entre as nossas missões. Luva de couro, machadinha, pacote de semente. Cadê, mano? Woodcraft capítulo 3. Eu tenho certeza que eu tenho. Aqui, ó. Woodcraft app 3. Bora lá. Eu acho que a gente já está alimentado. Não vou comer agora. Vamos colocar aqui. Woodcraft app 3. Reproduzir. Olha só. Será que está subindo? Eu acho que não está subindo não, hein? Está subindo. Está subindo. Carra pintaria. Bom, está dizendo que está subindo, mas não está subindo. Não, está subindo sim. Nossa, subiu demais. Meu Deus. Subiu demais, gente. Será que a gente consegue assistir outra vez? Ia ser muito top, hein, velho? Se a gente conseguisse assistir uma vez e, tipo, aprender um pouquinho menos. Mas, ainda assim, aprender. Ó. 349. A gente estava com 37. Lembre-se. Ah, acabou. Ele vai ensinar a fazer uma cadeira. Onde você pode sentar o traseiro. F. Total. Vamos ver se consegue aprender de novo. A gente saiu de 37 para 349. Eu acho que aqui a gente não vai aprender mais, não. Realmente, viu? A gente não vai aprender. A gente vai ter que colocar a fita de nível 7 agora. Ó, é triste, viu, mano? Eu queria guardar essa fita para depois, cara. Na moral. Eu queria guardar ela para depois. Não queria usar ela agora. Ah. Como é que eu pego ela? Cliquei com o botão direito, removi. Beleza. Agora a gente coloca aqui o capítulo 7. Bora lá. Reproduzir. Capítulo 7 é... Qual vai ser o episódio do capítulo 7? Eu não vi, mano. Como fazer escadas, né? Vocês estão assistindo o Woodcraft? Seu melhor programa para a melhoria da casa? Este programa é realmente especial. É para as senhoras. Com minha experiência, as senhoras amam escadas. Eu não entendi. Elas estão sorrindo quando sobem, elas. E sorrindo mais ainda quando descem. Sorrindo quando sobem e descem, hein, safadão. O que precisamos. 15 tábuas, 15 pregos e conhecimento avançado de carpintaria. Vamos precisar de um pouco mais aqui. Bang, bang. O que vai bem no topo de um lance de escadas. Não sei, velho. Uma mesa com uma gaveta. Ô, louco. A gente tem que aprender a fazer mesa com gaveta, então, hein. Olha só o pano de carpintaria. Uma senhora podia guardar suas obras de valor. Talvez uma bíblia, talvez uma arma. Cinco tábuas, quatro pregos. Cara, a gente aprendeu a fazer uma escada e aprendeu a fazer uma estante também. Se quiser mais, estarei lá em cima. Até a próxima. Não! Não, mano. Não, mano. Não, mano. Não fala pra mim que não deu, velho. Gente, não deu pra gente o papo nível 4? E agora? Ferrou. Ferrou. Não deu pra gente o papo nível 4. Vamos pensar aqui o que a gente vai fazer, velho. Eu poderia começar a fazer umas prateleiras. Bom, eu tive que dar uma pausa aqui, o que cortou um pouco o meu raciocínio. Mas, basicamente, a gente precisa criar alguma coisa pra upar a carpintaria até o nível 4. E o que que eu vou fazer, manos? Vou fazer umas prateleiras aqui, ó. Vamos ver o que que a gente pode fazer aqui. Vamos ver. Carpintaria. Mobília. Composteira. Estante pequena, prateleira. Prateleira dupla. Onde que a gente pode colocar? Vamos pegar aqui algumas tabuinhas. Bora pegar uma. Bora lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Não dá. Bora pegar cinco tábuas. Cinco tabuinhas. É isso. Cadê você, cara? Carpintaria. Mobília. Prateleira dupla. Meus. Não dá. Dá sim, ó. Aqui, ó. Do lado da nossa porta. E vamos ver quanto de carpintaria eu pôr. 662, 668. O pôr pouco, hein? Na real, o pôr muito pouco e só cabe 15 quilos. Eu não gostei. Não gostei. Não gostei, não gostei, não gostei, não gostei. Vamos ver o que dá pra gente fazer de novo aqui. Mobília. Caixa de madeira. Bora fazer uma caixa de madeira aqui, ó. A caixa de madeira. Cabe 40 quilos? Porra! E de 668 foi pra 672. Pra mim é mais interessante fazer essa caixa de madeira. O que vocês acham? Deixa eu ver se consigo pegar. Nossa, tem chance de quebrar, mano. Tem chance de quebrar. Isso é um cocô, vai falar a verdade pra vocês. Ai, carai. Deixa eu ver quantos pregos eu tenho. Quantos preguitos eu tenho? 21. Vamos pegar aqui no chão algumas... algumas tábuas. E aí a gente vai fazer as paredes lá fora. E aí a gente vai dar uma upada também. É isso. A gente vai upando. E aí quando a gente chegar no nível 4, a gente melhora ali as nossas paredes. E é isso. Pegamos aqui uma quantidade considerável de madeiras. Alô? Ninguém aqui fora? Carpintaria. Parede. Moldura de parede. Ó. Isso que eu queria fazer, ó. Falei pra vocês. A gente faz a moldura aqui. os zumbis que vierem vão ter que quebrar primeiro a parede que tá na lateral pra depois irem pras paredes que tão aqui. Faz sentido pra vocês? Pra mim faz. Vamos precisar de 4 tábuas. Deixa eu ver quanto que a gente upou. 6, 8, 4. Upamos bem. Só faz... Upamos bem. Só fazendo as moldurinhas. Tô gostando, velho. Tô gostando. Essas madeiras que a gente pegou também vão ser muito úteis, velho. Imagina se a gente tivesse que cortar tudo isso aqui. Ia tá uma porcaria, velho. Essa é a grande verdade. Ia estar uma porcaria. Acho que a gente pegou 4. Vamos ver. Pegamos 4. É isso. Os corpos tão... tão se decompondo já. Bora lá, ó. Carpintaria, parede... Não, pera, pera. Tá errado. É só clicar com direito. Ó. 6, 8, 4. Nada? Ah, mano. Que sacanagem. Que sacanagem, gente. Não upou, velho. Ui. Susto. Vem cá, nego. Vem. Pode vir. Carai, que susto. Ouvi um barulho... Um rosnado de um zumbi assim, mano. Me assustou. Alô. Vocês viram que ele primeiro pulou a moldura? Antes de bater na parede em si. Deixa eu ver o que esse cara tinha. Carteira. Tá vindo mais, hein. Ó lá, ó. Eles vão primeiro na moldura. Meu Deus. Morri agora. Não morri, não. Caia. 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 Morra. Caia. Morra. Tá seguro, tá seguro, tá seguro. Bora, gente. Pelo amor de Deus. Faz essa parede aí, vai. Criar a parede de madeira nível 1. E é nóis. Oi. Caraca, meu irmão. Vocês viram o que aconteceu aqui? O cara deu... Meteu um parkour ali, vai. A gente tá... Falta menos de... Falta 40.05 Pra gente upar. 40.05 Eu acho que... O que a gente pode fazer, mano? Eu acho que se a gente fazer uns dois caixotes, já vai. Bora aqui fabricar mais umas coisas. Vou criar a vara resistente. Lança. Fique de fogueira. Colocar. Almofariz e pilão. Almofariz e pilão. Bora fazer um almofariz e pilão pra ver. 709.5 709.5 Não pôr quase nada. Grande porcaria. E aqui tá o almofariz e pilão. E aqui tá o almofariz e pilão. Isso aqui eu acho que dá pra fazer remédios e... E... E substâncias com... Que usam ervas, tá ligado? O almofariz serve pra isso. É um... Pra você esmagar, tá ligado? É isso. Bora pegar mais. Pegar aqui na nossa bolsa. Pega meu fio. Pega. Pega. Beleza. Agora bora pegar mais um pra nossa mão. Deixa eu ver se dá pra criar uma caixa aqui, velho. Carpentaria. Caixa de madeira. Dá pra colocar uma caixa aqui embaixo, ó. Na frente da janela. Puts, dá pra colocar uma caixa junto da prateleira, velho. Olha que loucura. Isso é interessante. A única coisa foda... É que eu poderia colocar duas caixas, na verdade. Eu vou remover essa prateleira. Eu vou desmontar ela. Desmontar a prateleira. De madeira de lei. Não ficou... Não ficou feia. A caixa tá mais feia do que ela, tá ligado? Mas como eu disse, é por questão de espaço. A caixa cabe 40 e a prateleira, mesmo sendo dupla, só cabe 15. Então... É muito mais útil você usar a caixa, velho. É muito mais útil você usar a caixa, velho. Desmontamos. Ó, estamos quase upando, maluco. Quase. A gente gerou aqui, ó. Madeira descartável. Que depois a gente pode colocar lá na nossa churrasqueira, velho. Muito top. Olha. Ó lá, ó. Vamos ver na prática. Ah, ele foi direto na porta. Como assim? Mas é porque ele me viu, né? Tem esse detalhe. Tem esse detalhe. Ele me viu. Por isso que ele foi direto na porta. Vamos tirar essa camisa de couro. Essa aqui tá com couro também, não tá? Jaqueta de couro. Depois a gente vai rasgar e fazer tiras de couro pra gente poder... É... Costurar nossa roupa. Os jeans também. Jeans é um material muito bom, cara. Pra você poder costurar. Bora lá. Pega um. Ó, podia ter como escolher pegar a quantidade, né? Só dá pra pegar metade, pegar tudo. Ou pegar um. Alô? Alô? Não é possível que eu já tô com tanto peso assim. Pega, meu filho. Isso. Pega mais um. E agora a gente vai comer aqui um salgadinho todinho. Um pacote todo. Boa. Bora lá. Carpintaria. Caixa de madeira. Vamos lá. Fazer mais uma. Alô? O que tá acontecendo aqui? Não, 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 não. Não, pô. É aqui em cima. Ah, não, véi. Eu não acredito nisso. Ele construiu lá dentro. Eu achei que era... Ah, galera. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora tudo... Agora tudo se fez... Ah. Eu tentei fazer a... Eu não lembro como é que é a fala do... Do cara, véi. É o robôzinho de Futurama? Eu nem lembro o nome dele. Ou é o urso, hein? Não acredito, mano. Tava faltando madeira. Ô, meu Deus do céu. Uma. Duas. Três. Beleza. Ó, é uma forma prática de você pegar, né? Você vai contando quantas ele pegou? Não, 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 não. Não, aí tá me sacaneando já, véi. Aí já virou sacanagem já. Ah, vamos construir uma aqui em cima pra ver se vai. Caraca, não faz do jeito que eu quero, véi. Tem mais um zumbi ali. Até quando, mano, teremos problemas com zumbis? Dá ali. Aí, toca o violino. Mesmo que eu saiba que tem zumbi aqui, toca o violino, véi. Isso é meio apelão. Gente, quanto... Quanto problema nessa vizinhança, hein? Quanto problema nessa vizinhança. Dá ali. Dá ali. É isso. Vamos ver. Quanto que falta de carpintaria? Falta pouco, falta pouco. Vamos fazer as caixas aqui do lado dessa madeira mesmo. Mobília, prateleira, prateleira dupla, placa de madeira, cerca de madeira. Piso de madeira, porta, outros. O que é outros? Piquete, cruz de madeira, pilha de pegras, piquete de madeira, cerca de madeira, estante pequena, placa de madeira, composteira. Vamos fazer umas composteiras? Vamos fazer umas composteiras aqui. Uma. Duas. Caraca, mano. Tá osso, hein? Bora lá. Fazer a última caixa de madeira. E aí a gente vai upar nível 4. Ah, não. Não. Não, mano. Finalmente, carpintaria nível 4. Agora a gente pode fazer... A gente pode melhorar as paredes. A gente pode fazer coletor de chuva. Caralho, mas o que vocês acham? Antes da gente fazer isso, a gente lê um livro. Porque, ó, a gente tá sem nenhum multiplicador aqui. E a gente já tem os livros, cara. Então, qualquer coisa que a gente fizer sem ler o livro... Meio que vai ser... Vai ser desperdício. Vai ser desperdício de madeira de experiência, entendeu? Caraca, o Pamo Carpintaria nível 4, velho. Eu não tô acreditando nisso. E não foi muito difícil. A gente não teve que ir desmontar uma escola. A gente não teve que fazer nenhum esforço tremendo, monstruoso, pra conseguir isso, velho. Eu tô muito animado com isso. Na moral. Carpintaria 3. Isso aqui dá um boost pro nível 5 e 6. É nóis. É isso que eu quero. Bora aqui equipar o... Pé de cabra. Vamos guardar isso aqui na nossa mochila. Você também. Garrafa de água tá na metade. Vamos encher ela. E agora a gente vai fazer alguma coisa aqui pra gente comer, né, velho. Tem bife de hambúrguer. Tem ketchup. Tem pera. Bora comer essa pera. E eu vou pegar essa carne moída aqui, ó. Hum, parece que ele ficou entediado. Não sei se foi porque comeu a pera congelada, velho. Provavelmente deve ter sido isso. Bora sentar no chão aqui. E começar a ler. Enquanto tá cozinhando. E é nóis. Ó. Já deu pra cozinhar pra caralho aqui. Beleza. Carne moída. Habemos carne moída. Vamos comer. Sentar na frente da TV. Ligar ela ali, né. Pelo menos eu acho que vai baixar o... Eu acho que... Mesmo que a gente já viu essa aula. Ela vai baixar o tédio do cara. Reproduz, meu filho. Reproduz. Eu acho que abaixa o tédio dele, tá ligado? Bora ver. A gente já aproveita pra testar. Bora lá. Esse livro aqui tem 300 páginas. Caraca. É página pra caralho, velho. É, manos. Não abaixa aqui o tédio, tá ligado? A gente vai ter que arrumar alguma coisa pra abaixar o tédio do boneco. O peso dele tá subindo. 72 quilos. Bom pra caralho isso. A carne moída purinha, ela dá tristeza. Eu já comi carne moída pura e não me deu tristeza não. É muito bom. É muito bom. Nove da noite. Lá pras onze horas a gente vai dormir. Meia, dez horas. Caraca, mano. Ó, mesmo que a gente não saiu de casa hoje. O dia foi muito top. Foi muito produtivo. Na moral. Valeu a pena a gente ter parado, sei lá, esses dois, três dias pra aprender carpintaria. Valeu a pena pra caralho. Tá lá, passou o sono. Cara, dormindo fica entediado? O sono deveria tirar isso, né? Fala sério. Ele não deveria ficar entediado enquanto tá dormindo. Hum, amanheceu o nevoeiro lazarento. Hoje já não seria um dia bom pra procurar... Caraca. Hoje não seria um dia bom pra procurar recursos lá fora, hein? Agora isso aqui vai ser ótimo se chover. Bora dar uma inspecionada aqui na nossa planta. Ó, saudável, tá sem regar. F. Eu deveria tá regando isso aqui, viu? Engraçado que tá um nevoeiro desse. Tá 25 graus. Vai entender. Um nevoeiro dá a entender que... Que o dia tá frio, né? Pelo menos faz sentido na minha cabeça que o dia esteja frio. Bora comer aqui um pouquinho de carne moída. E aí a gente vai terminar de ler o nosso livro. Vamos lá. Já tá na metade já, hein? Porra, tá lendo rápido pra caralho até. Aí, ó. Acho que a gente vai terminar antes das 5 da tarde. 10 da manhã. Será que ele tá lendo mais rápido conforme... Conforme eu leio? Porque eu acho que eu coloquei semi-analfabeto. Talvez com o tempo ele vai aprendendo, né? Caraca, mano. Parece que tá indo mais rápido, viu? Não queria falar nada pra vocês, não, velho. Deixa eu ver os traços dele. Olha. Mano, tá muito rápido, velho. Olha só. Ó as páginas. 2 da tarde. Caraca, mano. Ele tá perdendo o traço de semi-analfabeto. Me diga isso, pelo amor de Deus. Sema-analfabeto, tá vendo? E ele leu esse livro em praticamente um dia e meio. Livro de Carpintaria 3 pro chão. Vamos nos alimentar de novo. Agora a gente vem aqui. Pega a madeira do chão, né? Não é possível que já acabou. Nossa, só sobrou 9 tábuas, gente. A gente já gastou tudo. Tudo, tudo, tudo. Vocês têm noção? A gente tinha bastante, velho. Vocês têm noção do que é isso? A gente tinha bastante tábua. E já gastamos tudo. Caraca, velho. Nós vamos ter que voltar naquele lugar lá. Ou a gente vai ter que cortar a árvore. Pegar aqui o saco de lixo. Na real, velho. Eu já tenho uns sacos de lixo aqui no meu inventário. Tem uns 3, acho que já dá. Deixa eu ver minha saúde. Tá abaixando rápido. Tá abaixando rápido, mas não vai dar nada, não. Vou fazer o seguinte. Carpintaria. Mobília. Coletor de água. Cadê? Coletor de água. Coletor de água. Caraca, meu irmão. Fala isso comigo, não, velho. Preciso de mais um. Estamos desconfortáveis. Vou precisar de mais um saco de lixo. É 4 sacos de lixo pra um coletor de água. E eu coletei bastante saco de lixo no começo. Só que depois eu acho que eu parei de coletar, velho. Eu sou um tongo, viu? Bora pegar esse daqui também. Deixa eu ver se tem mais saco de lixo por aqui. Saquinho, 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 saquinho. Cadê você? Não tem. Aqui nesse chão aqui não tem mais saco de lixo. Eu acho que esse episódio vai ser só pra upar a carpintaria. E no próximo, a gente vai ter que ir atrás de mais madeira pra poder fazer um monte de caixa. E aí, então, finalmente, a gente mobiliar a casa. Aí a gente vai mobiliar a casa e organizar tudo bonitinho. Ó, cadê, cadê, cadê? Mobília. Coletor de água. Vou fazer um coletor de água bem aqui, ó. Bonitão. Entre uma plantação e outra. A gente pode fazer vários coletores de água. Vários. Vários, vários, vários. Bora pegar essas tábuas aqui do chão. Aí o resto a gente coloca na mão mesmo. Come um pouco de carne moída. Engraçado que esse barulho não atraiu o zumbi, velho. Coletor de água 0 barra 160. Ele consegue encher 160. E essa garrafa aqui, ó. Ela tem... Cara, eu não sei quanto que ela tem. 0,76. Será que é 160 litros? Eu acho que é 160 litros que cabem naquele coletor, velho. Ou talvez seja 16, né? O que faz mais sentido. Eu acho que faz mais sentido caber 16. Faz muito mais sentido. Vamos ver se a gente tem mais saco de lixo. Provavelmente a gente tem e deve estar ocupado com coisas. Ó, tá com arame. Meu Deus. Bora equipar como primária. E antes da gente morrer, a gente vem aqui, ó. E transfere tudo. Pro chão. Não morremos. Beleza. Largando tudo aí no chão. O FPS acho que vai pra casa do chapéu. Bora lá. Equipar como primária. transferir tudo. Ai, merda. Fiz cagada, gente. Fiz cagada, velho. Meu Deus do céu. Só um tongo. Meu amigo. Saúde tá de boa. Tá baixando ali. Ela pode chegar até aqui. Se ela não tá aí a zero, a gente recupera muito fácil. Ó, tem mais dois sacos de lixo aqui, velho. Vamos equipar como primária. Seleciona. Seleciona o chão aqui, ó. E transfere tudo. É isso. Eu acho que a gente não vai ter o suficiente aqui pra fazer mais um coletor de água, velho. Isso é o que eu estou temendo. Equipar como primária. Opa! Opa, 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 opa. Vamos equipar como primária. Seleciona ele aqui e transfere tudo. Olha só que delícia. E aqui, ó. Já tem uma panelinha com água da chuva. É, a gente tem que arrumar logo isso aqui o quanto antes, velho. Tem mais um saco de lixo aqui, ó. Beleza. Coloquei o saco de lixo dentro do saco de lixo. Coisa linda, hein. Vá pra mochila. Agora, a gente vai cortar esta árvore. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Beleza. Agora a gente encerra os dois. Provavelmente vai dar quatro madeiras. Já vai ser o suficiente já pra gente... Deu três ali, velho. Deu seis. Caraca. Pegar metade. Pega mais um. Bora lá, pega um, pega um. Vai, nego. Boa. Vamos ver o que dá pra transferir pra mochila. Nada. Bora lá no fundo. É sete e quarenta da noite e a gente já tá cansado, velho. Como é que pode, hein? Trabalho, trabalho duro é isso. Ó. Esse aqui é o banheiro. Deixa eu ver. Aqui é o banheiro, ó. Dá-lhe. Tá vendo? Aqui é um banheiro. Abrir cortinas. Vamos construir... Uma... Cadê, mano? Carpintaria, imobília, coletor de água. Vamos construir um coletor de água bem aqui pra ver o que acontece. Ou não. Pera, pera, pera. Eu tô fazendo cagada. Aqui é a pia, ó. A pia... Vamos ver. Vamos contar. É... Um, dois, três. Ó. Um, dois, três. Bem aqui. Agora a gente vem. Carpintaria, imobília, coletor de água. Dá-lhe. Vamos fazer o teste. Pra ver se dá pra conectar... A pia nesse coletor de água. Agora a gente tem que achar uma chave de tubo. Eu tenho certeza que eu tenho uma chave de tubo por aqui. Caraca, guys. Eu tive a chance de pegar uma chave de tubo lá atrás. Vocês lembram? Tinha uma chave de tubo lá naquela casa. Lá da... Da madeireira. E eu não votei aqui. Caraca. Eu não tô acreditando nisso, mano. Eu tenho certeza que eu tinha uma chave de tubo que eu peguei... No quartel dos bombeiros ainda. Ou eu tô maluco? Acho que eu tô maluco, véi. Nada de chave de tubo. Nada. Nada, 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 nada. Pessoal. Eu procurei aqui nas minhas coisas tudo. Pra ver se eu acho uma chave de tubo. Pra tentar conectar isso aqui. Mas o que aconteceu? Eu não achei a chave de tubo pra fazer a conexão. Eu sei que se eu criar esse coletor de chuva um quadrado acima da pia... Ele conecta água nela. Tá ligado? Manos do céu. Parece que eu fiz errado aqui. Mas eu acho que aqui já funcionaria. Ali já funcionaria já. Poderia ser um quadrado acima. Eu já fiz na mesma retinha. No mesmo quadradinho. Um quadrado acima. E deu certo. Deu certo pra conectar o coletor de chuva à pia. Eu não sei se no chão funciona. Mas agora pra gente descobrir. A gente teria que voltar na madeireira. O que seria bom também. Porque a gente já gastou toda a madeira que a gente tinha. E a gente poderia pegar a chave de tubo que tem lá. A gente poderia abastecer o nosso carro com mais croncos. E aí a gente poderia continuar a criar coisas aqui na nossa casa. E melhorar ali as paredes pro nível 2. É só disso que precisa pra gente poder melhorar elas. Veja só. Temos aqui tábuas. Ô. Pega galho não. É tábua que eu quero. Olha só as tábuas aí. Deixa eu ver se duas já dá pra melhorar. Aprimorar pra nível 2. A gente precisa de uma tábua. Veja só. Uma. Duas. Vamos ver quanto que tá subindo. 58. 78. Tá subindo até bastante, não tá? De 58 foi pra 78. E lógico, o barulho tá caindo zumbi. Nossa, mas deu pra upar geral, velho. Olha. É só pegar mais uma tábua que eu upo o outro. Dá ali. Dá ali. Ó, meu rei. Gaia. Tá barbudo também, hein? Será que as barbas dos zumbis crescem? Ia ser engraçado. Ia ser engraçado, não ia? Se as barbas dos zumbis crescessem. Tem um pente. Será que o pente serve pra... Pra gente fazer penteado, velho, no nosso cabelo? Eu poderia testar qualquer hora dessa. Olha só. Vou pegar uma tábua. E aí a gente vai terminar de upar essas paredes aqui. E aí só faltaria upar as de lá de fora. Eu acho que só tem mais uma tábua. Bora lá. Vai aprimorar a parede para o nível 2. Aqui já tá aprimorada. Agora é você. Dá ali. Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou. Beleza. Ou o título do vídeo vai ser... Quando amanhecer, eu vou fazer a thumb do vídeo, velho. Vai ser ali naquela parede. A gente vai colocar na thumb do vídeo. Aprimoramos nossa parede para melhorar a segurança. E upamos carpintaria. Como upar carpintaria... Vai ser como upar carpintaria... Fortificando sua própria casa. É isso. Bora cortar essa árvore aqui, ó. Eu pego mais uma tábua. E aí a gente termina... A gente fecha o vídeo com chave de ouro, doido. Vai ser muito top. Encerrar os dois. Aí a gente dorme... Acorda... Melhora as paredes... E encerra o vídeo. Mano... Muito obrigado para você que chegou até aqui. É nóis. Tamo junto. Se é o cara... Ou... A cara. E... Valeu, cara. Muito aprendizado que eu tive hoje aqui, viu? Espero... Espero não esquecer com... Daqui dois minutos. Provavelmente eu já vou ter esquecido. Esqueci tudo que eu aprendi aqui com dois minutos. Ainda bem que tem um vídeo gravado que eu posso ver depois e relembrar. Deixa eu ver. Tem um salgadinho para comer. Eu acho que eu vou... Eu não vou cozinhar nada. Eu vou comer besteira. Bora aqui. Encher essa garrafa d'água. Ah... Vamos ver onde é que tem besteira aqui para comer, cara. O foda é isso, né? Achar as besteiras. Eu acho que está lá em cima. Vamos pegar essa garrafa de vinho. Se não tiver nada aqui para comer, a gente vai tomar ela. Meu, não corre assim. Faz barulho. É perigoso você correr assim porque faz barulho, tá ligado? Deixa eu ver, ó. Tem besteira. Tem bastante besteira aqui, velho. Bora pegar chocolate. Chiclete. Minhoca de goma. Jujuba. Blonk. Olha o tanto de garrafa de refri. Bora tomar uma inteira. E dormir. Meu, cadê? Isso. Bora lá. Dormir. 23h30 da noite. Não bebam refri. Bebam cerveja. Mentira, é água. Ou talvez seja cerveja e eu estou apenas... Metendo lucro aqui para vocês não saberem. Vocês nunca vão descobrir o que aconteceu aqui de verdade. Bom. Ponto negativo. Não vou poder fazer minha thumbnail. Por quê? Porque está esse nevoeiro do cão. Olha aí, ó. Olha o nevoeiro. Mas vamos pelo menos zupar aqui a parede. Aprimorar para o nível 2. Gasta uma tábuazinha. Provavelmente ela fica muito mais reforçada. E a nossa carpintaria subindo. Agora só falta a gente poder melhorar a porta, né? Ia ser tão lindo, mano, a gente poder melhorar essa porta. Ou fazer um portão duplo de madeira, né? Só que vai demorar para caralho para a gente poder fazer esse portão. A gente vai ter que ocupar dois níveis de carpintaria. Então, abraço para vocês. Beijo. Eu vou deixar para fazer a thumb do vídeo. Quando esse nevoeiro passar. Não sei que horas vai ser. Provavelmente vai ser lá para o meio dia. Não choveu nada, né? Não choveu nada. Está 0 barra 160. Isso é triste. Depois a gente tem que pegar esse vigro. E pode acabar fazendo com que a gente se corte. E a gente não tem mais saco de lixo para fazer nada. Aí, pessoal. Eu arrumei uma coisa para a gente fazer enquanto a gente espera esse nevoeiro passar. Temos aqui, ó. Oito relógios. Vamos desmontar. Desmontar todos esses oito relógios. Que aí gera sucata eletrônica. E já vai ser útil para a gente consertar o gerador quando estiver precisando. A gente já vem aqui, ó. Do lado do gerador, larga a sucata. Vamos ver elétrica. A gente chupou quatro de elétrica desmontando oito relógios. Ou seja, um ponto para cada dois relógios. Olha, tem árvore para cortar aqui. Dá para a gente passar o tempo. Bora lá. Dá-lhe. Cortamos. Mais uma. Dá-lhe. Mais outra. Cresce bastante árvore no próprio quintal da gente, cara. É muito louco, né? Se você deixar, o mato toma conta. Olha aí. Corta tudo, meu filho. Boa. E a gente tem bastante suprimento de madeira também. Na própria casa. Acredito que só... Vai chegar uma hora que só da gente ficar dando manutenção aqui no jarraio. A gente vai conseguir ter um estoque infinito de madeira. Galho para fazer lança. É muito bom. É graveto para a gente usar de combustível para a fogueira, entendeu? Muito bom, mano. Bora encerrar esses quatro troncos aqui, ó. Uma coisa que eu acho engraçada também. Olha só. A serra não gasta. E todo mundo sabe que quanto mais você usa a serra, mais ela gasta os dentes. Principalmente se for uma serra de má qualidade. Bora ir adiantando aqui. Ó, já foi, hein? Comer besteira enquanto isso. Olha lá. A serra vocês dois também. Cara, 10h40 da manhã. E ainda está o Nivoiro, hein? Isso é sinal do inverno mesmo. E com o inverno vai vir frio. E vai congelar tudo. A gente vai precisar de blusa de frio. Cara, que sinistro, velho. Que sinistro, velho. Na moral. Olha. A gente já tem galho pra caralho. Tábua pra caralho. E... E o Nivoiro não passa, velho. A gente já limpou o quintal todo. Ó, tem dois troncos aqui ainda. Bora serrar. 11h da manhã. E nada do Nivoiro sumir. Capaz de ficar o dia todo assim, né? Só porque eu quero fazer a thumbnail do vídeo. Ô, velho. A jornada é foda, hein? Eu tô pra catar logo os gravetos. E colocar na... Na nossa churrasqueira. Bora sentar aqui no chão. Deixa eu ver como é que tá o peso. 72kg e subindo. Coloco meu anjo jubinha. E eu... Já falei com vocês. Eu odeio o jujuba, velho. É muito ruim. Temos aqui os galhos, ó. Cinco galhos. Vamos criar cinco lanças. É isso. Quanto mais você faz lança também, melhor você fica em criar lanças. Ó, 236. Acho que não upa carpintaria fazendo. Deveria upar, né? Porque em teorias você tá manipulando madeira ali e você tá... Você tá usando carpintaria, velho. Não faz sentido não upar. A lança é o seguinte. Você pode utilizar elas do mesmo jeito que eu uso o machado. Você coloca uma nas suas costas e uma na sua mão. Só que eu acho que eu vou utilizar elas assim, ó. Eu vou deixar elas na mochila e vou equipar nas duas mãos. Aí, quando quebrar, eu troco pro machado e se eu tiver tempo de reação, eu simplesmente vou na mochila e equipo mais uma nas mãos. Largo a que quebrou, né? E equipo mais uma nas mãos. Boa! Passou o nevoeiro. Agora que passou o nevoeiro, é hora da gente fazer nossa thumbnail. E ó, não choveu nem um pouco. Sem regar. O jogo não tá querendo me ajudar, hein? Já era pra ter chovido alguma coisa já, velho. O jogo tá foda comigo. O que é que eu faço no próximo episódio? Eu acho que eu vou deixar a chave de tubo pra pegar depois. E aí, no próximo episódio, a gente vai... Em busca de comida fresca e de mais uma geladeira pra nossa casa. Meu Deus, ele pulou a parede ao invés de abrir a porta, mano. É osso, hein? E assim ficou a nossa casa, ó. A parede aqui, pra servir de barreira, pro zumbi que estiver caminhando aqui a esmo, ele vai esbarrar nessa parede. Antes dele quebrar essa daqui, ele vai ter que quebrar essa. E provavelmente depois que quebrar essa, ele vai embora. Mesma coisa do outro lado. E... Thumb do vídeo. Como... O par carpintaria melhorando as defesas da sua base. É isso. Aqui tá o nosso carrinho. Que a gente vai usar pra ir no próximo episódio, né? Tá... Tá totalmente vazio. Combustível... Tá com... Um pouco mais da metade do tanque cheio. E a mecânica dele... Pra ver como é que tá a mecânica dele. O capô tá todo ferrado. Ou seja, o motor dele vai arrebentar muito fácil se a gente bater em algum zumbi. O capô dele tá em 1%. E... Não dá pra reparar. Pra reparar, eu precisaria de placa de metal. Precisa de parafuso, placa de metal e mecânica 2. Olha só. Pra desinstalar, eu precisaria de chave inglesa e manutenção de veículos populares. E eu acho que eu já tenho manutenção de veículos populares. Numa hora a gente vai tirar o... Vai tirar um episódio pra tentar aprender mecânica. O que vocês acham? Bom, vou ficando por aqui. Tchau pra vocês. Obrigado pra você que chegou até aqui. Deixa aí um like, deixa um comentário. E até a próxima, valeu. Cara, mas minha casa tá ficando da hora, velho. Olha. Caraca. Meu amigo. Tô meio susto aqui, velho. Ah, melhorou a galera que foi acreditada pra minha casa, velho. Meu Deus do céu. Olha a galera que foi acreditada pra minha casa, mano. Ai, cacete, velho. Eu fiz exercícios. Eu fiz exercícios, velho. Oh, é triste, viu? Eu fiz exercício, cara. Tô cansado. Ai, que jogo. Eu não posso deixar eles quebrarem as minhas coisas. Quando eu acabei de... De ajeitar, né, velho. Eu não posso deixar isso acontecer. Beleza. Dá ali. Dá ali. Vai. Alô. Alô. Essa casa tem dono, gente. Pelo amor de Deus, velho. Deu trabalho. Meu Deus do céu. É que pouca lança nas duas mãos. Cadê a lança quebrada, velho? Eu deveria já soltar, né? A lança quebrada. Uh. Quase que eu vou de vala, velho. Quase que eu vou de vala aqui agora. Bom. Caraca, velho. Pô, que jogo infeliz, viu? Que joguinho infeliz. Na moral. Bom. Isso aconteceu. Porque depois do tiro, eu vim aqui pra frente. Se eu tivesse ficado escondido. Eu acho que eles não iam fazer nada. Eles não iam nem passar por aqui. Talvez eles tentassem quebrar a parede. Mas eu acredito que não, viu? Agora. Agora. Legenda Adriana Zanotto